Alô, eu só apareci aqui pra dizer que tu é gordo. Vou dormir. Diferente de tu, eu trabalho com carteira assinada. Ah, é, Julinho? Você trabalha com carteira assinada, meu filho? Me diz quantos anos você tem que trabalhar pra ter um desse guinho. Comprei em três dias com a vaquinha do Ronaldo, filho. E tu, Julinho? Fala pra mim, meu nome. Pra rir, pra rir. Comprei com o dinheiro da vaquinha do Ronaldo. Comprou, me engano. Ué, mas comprei? Ué, oxi. O bagulho não ia comprar o bagulho? Tu tem um carro todo fudido que tu trabalhou dez anos pra conquistar. Aí tem um cara que comprou um carro mendigando. O carro do cara também, porra. Vai desvalorizar o cara só porque ele mendigou? Então você tá falando que mendigos não vale a pena ser mendigo. Comprou sem trabalhar. Olha só, Débora. Você me respeite. Senão eu vou fazer contigo igual a mina do sonho lá, mano. Só um chutão nas costas. 101, negão.